A gente se deu tão bem Que o tempo sentiu inveja Ele ficou zangado e decidiu Que era melhor ser mais veloz E passar rápido pra mim Parece que até jantei Com toda a família E sei que seu avô gosta de discutir Sua avó gosta de ouvir Você dizer que vai fazer O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim Espero o dia que vem Pra ver se te vejo E faço o tempo esperar Como eu esperei A eternidade se passar Os meus segundos sem você Agora eu já nem sei Se hoje foi anteontem Me perdi lembrando o teu olhar O meu futuro é esperar Pelo presente de fazer O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Distante é devagar Perto passa bem depressa sim O tempo engatinhar O tempo engatinhar Do jeito que eu sempre quis Distante é devagar Perto passa bem depressa sim Pra mim, pra mim Lá, 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 lá Se o tempo se abrir, talvez Entenda a razão de ser De não querer sentar pra discutir De fazer birra toda vez Que peço um tempo pra me ouvir A gente se deu tão bem Que o tempo sentiu inveja Ele ficou zangado e decidiu Que era melhor ser mais veloz E se passa rápido pra mim Eu que nunca discuti o amor Não vejo como me rendeu Ah, será que o tempo tem tempo pra amar? Ou só me quer tão só? E então, se tudo passa em branco Eu vou pesar A cor da minha angústia e o olhar Saber que o tempo vai ter que esperar E o tempo engadinhar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim O tempo engadinhar Do jeito que eu sempre quis Se não for devagar Que ao menos seja eterno assim